Tempos difíceis, todos estão a ouvir que vão chegar, que vai chegar. E que cada um está fazendo para poder passar por isso. Porque todos passam pelo que tem que passar. Ninguém vai passar no lugar de ninguém. Mas eu estou a me melhorar, a me corrigir. Porque se vamos passar tempos difíceis, como posso continuar uma pessoa difícil? Como posso continuar a julgar, a criticar, a olhar com os olhos ruins para que tudo o que os outros estão a fazer? Eu estou a olhar os meus passos, os meus pensamentos, as minhas atitudes com meus irmãos, com meu pai, com minha madre, com meus irmãos. Como que estão cada um? Ninguém quer passar pelo vale de lágrimas. Porém, quer fazer as lágrimas no outro cair. julgando a atitude sem saber quem são as pessoas que estão a fazer e o que elas fazem por trás do que elas aparentam ser. Porque julgar é muito fácil. E que se colocar no lugar do outro? Como que é? Então, o tempo difícil é este. É a nossa própria correção. É eu olhar para mim e dizer eu vou ser uma pessoa melhor. Porque eu sendo uma pessoa melhor, quem está ao meu lado também se transformará numa pessoa melhor. E assim se formar uma corrente. Então, isto de ficar criticando porque o outro vestiu azul, vestiu amarelo, vestiu laranja, não importa. Isto não vai ajudar ninguém a passar pelo que tem que passar. Muito pelo contrário. Vão todos passar os bons, os ruins. E infelizmente, os bons passam pelos que os ruins não fizeram. Então, vamos parar de criticar. Parar de acreditar em tudo o que vocês veem. Vamos olhar para dentro de nós. Jesus disse Dê o outro lado da face. Mas ninguém quer fazer o que Jesus fez. Quer que Jesus resolva tudo. Mas não quer passar porque ele passou, não é mesmo? Jesus julgou alguém? Ele nunca julgou. Então, cada um tem que fazer a sua parte. E se é para passar, vamos passar juntos. Mas todos com o mesmo pensamento, os mesmos sentimentos. Vamos olhar um pouquinho mais a nós mesmos. Ler a Bíblia. Estudar. Ver o que eu posso fazer. Não o que o outro pode fazer por mim. Não o que o Espírito pode fazer por mim. O Espírito está cá para ajudar. Mas quem tem que fazer é cada um de vocês. Cada um tem que fazer a sua parte. Chega de ficarem arrastando esta corrente pela vida toda. Chega de jogar a responsabilidade de vocês para outros. Eu quero melhorar. Eu quero melhorar. Mas o que estou a fazer para melhorar? Eu vou regaçar as minhas mangas e vou fazer. Vai dar certo? Não sei. Mas eu tenho fé. É a fé que vai ajudar que cada um realize o que quer realizar. É rezar. É rezar. Quando a gente fala, faça uma prece, faça uma oração. Como cada um está a fazer isto? Porque Deus ouve tudo. Ele tem que ouvir também uma meia prece. Uma prece apressada. Porque eu acordei mais tarde. Ai, Jesus, não vai dar para fazer a prece. Aí eu faço, ai, Ave Maria, é pronto, já acabou. Só que na hora de pedir, na hora de realizar, todos querem a realização e o pedido completo. Não pode ser com pressa e nem pela metade. Então, vamos fazer e se entregar por inteiro pelo que vocês estão fazendo. Seja o trabalho. O trabalho é ruim? Ele vai se tornar pior se eu não fizer o meu melhor. Em casa está ruim? A energia não está boa? Vai ficar pior se eu não der o primeiro passo. Porque não, mas meu irmão tem que pedir desculpas. Não. Se ele não pede, eu vou fazer a parte dele. O importante é que a harmonia esteja em todos os lugares. Porque na hora da colheita, ela é certa. O que eu planto, eu vou colher. Então, não adianta eu plantar arroz e colher feijão. Eu tenho que plantar amor para colher amor. Então, vamos parar de seguir essas pessoas que estão espalhando mal pelo mundo? Vamos parar de dar ouvidos, como vocês dizem, né? Vamos parar de dar ibope para isso. Em vez de eu ficar a ver tudo isso, peguem um livro, vão ler, anotem, escrevam, venham tirar as dúvidas, que nós vamos ajudar. Como diz Esmeralda, a fofoca não vai levar ninguém a lugar algum. Que Deus bendiga a todas. 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 Que Deus bendiga a todas.